Na semana passada, o presidente da França, Emmanuel Macron, visitou o Brasil e descartou o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Diante dessa negativa, como o Brasil poderá ser o campeão mundial da segurança alimentar e energética? Bom, esses são os assuntos para análise do professor emérito da FGV e ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que está aqui com a gente. Professor, seja bem-vindo, boa noite, sempre a satisfação recebê-lo por aqui para a gente tratar de sistemas tão importantes aqui para o nosso setor. Boa noite, Tiago. É um prazer estar com você mais uma vez aqui. De fato, essa visita do Macron foi até um pouco desaforenta para nós, né? Porque vêm visitar um país que tem um interesse profundo em ajudar a alimentar o mundo, como foi colocada agora nessa entrevista muito boa. E o presidente da França disse que não tem interesse e não pode acontecer o acordo na União Europeia. Eu acho que isso foi um pouco de desprezo para nós, um pouco de desaforo. Tem que isso represente de nenhuma forma com desrespeito à França, ao seu povo, à sua cultura, à sua história maravilhosa. Mas, na verdade, ele não tem um argumento consistente para colocar essa resistência à União Europeia que não seja um mecanismo protecionista aos seus produtores rurais. Na França e na Europa de maneira geral. Então, é preciso rever essa condição. O Brasil não pode ficar quieto diante desse tratamento que foi colocado aqui para nós. Na verdade, Tiago, como foi dito muito bem agora nessa entrevista, nós temos uma condição notável de avançar comercialmente, tecnicamente, na alimentação do mundo. E não só na alimentação, eu acho que são dois temas muito importantes, segurança metálico e segurança energética também. Segurança energética ficou muito claro agora com a guerra da Ucrânia. A dependência gigantesca da União Europeia com o gás da Rússia, que isso é uma dependência muito séria. E a busca de alternativas, a energia renovável, o Brasil tem um modelo perfeito para isso, com nossos biocombustíveis, com nossos sistemas de produção de eletricidade em unidades industriais. Então, esse modelo pode ser replicado nos países tropicais e reduzir a dependência europeia, uma vez que a Rússia atenderá também aos mercados. Mas o tema de acordo comercial é central para a gente. Vou colocar uma história para vocês falarem, uma história triste. O Brasil, até os anos 40, 30, 40, era de longe o maior produto mundial de café. Ainda é hoje. Hoje o Brasil responde por um terço do comércio mundial de café em todos os níveis. Mas, naquele tempo, no século XX, primeira metade do século XX, a presença brasileira do café era enorme, com uma característica. Naquele tempo, quem exportava café era o governo, através do IBC, Instituto Brasileiro de Café. O produto rural, operativa, não vendia café lá fora. Era o IBC que comprava do produto rural e vendia lá fora e, com isso, montava o seu resultado operacional. O que aconteceu? Os preços eram muito bons, o Brasil cresceu muito na oferta, a tal ponto que, com o tempo, os preços caíram abaixo de custo de produção, levando a prejuízo sério para o país e para o IBC também, que tinha estoques gigantescos que já compravam por todos os níveis brasileiros, a um preço maior que estava valendo o mercado internacional. O que o IBC fez? O governo, o que o IBC fez? Jogou no mar milhares de sacos de café e queimou os milhares de sacos de café. Com isso, o estoque caiu e os preços voltaram ao número convencional e o Brasil continuou sendo um produtor importante de café. Foi um problema resolvido pelo governo. O café era do governo que tinha comprado, o IBC tinha comprado o café e ele sacrificou uma parcela grande do seu estoque para que os preços subissem. O produtor rural não sofreu muito com esse processo e, ao contrário, foi salvo, digamos assim, pelo IBC, pelo governo brasileiro. Mas hoje isso não é possível. Embora naquele tempo o café fosse muito importante para o país, em números atuais, era muito pequenininho o volume que foi queimado. Na época era muito grande, mas era muito pequeno. O que é que vamos fazer hoje com soja? O Brasil hoje exporta mais da metade da soja que nós produzimos aqui, 60%, 60% nós produzimos aqui. Nós produzimos hoje 43 milhões de hectares de soja, exportamos mais de 30 milhões de hectares de soja. Como é que faz se um país gigantesco passar a produzir soja na África ou em outros países do mundo? Nós vamos fazer o que com 10 ou 15 milhões de hectares de soja produzir soja? Não dá para jogar no mar, nem para queimar. Então é preciso ter acordo comercial. O acordo comercial é claramente uma garantia sólida, consistente, para que os mercados estejam abertos, de maneira que o Brasil possa aumentar a produção. Nós podemos aumentar, por exemplo, 500 milhões de hectares de grãos, 600? Podemos. Mas para que produzir se não haver comprador? Então o acordo comercial é central. O acordo comercial, logística e estrutura, tecnologia, sustentabilidade criada pela tecnologia, organização, setor privado e cooperativa, associações de classe, sindicato e principalmente, principalmente, coisas de renda no campo, com a ação de políticas públicas, são um conjunto de medidas estratégicas que permitem o Brasil crescer mesmo, crescer, gerando emprego, renda e riqueza para o país. Não só para a agricultura, mas para o país como um todo. Então, o acordo comercial é realmente essencial para nós. Professor, para a gente encerrar, o que nós podemos esperar, então, dessas discussões aí, dessa abertura de acordo comercial, que é tão importante, mas pelo jeito travada, né? Pois é, tem que destravar, né? Eu acho que a União Europeia e a França têm todo o direito de defender os seus interesses, nível global. Mas não pode defender os seus interesses de uma forma predatória para o país como o Brasil. Nós temos que fazer o quê? Defender o nosso interesse e levar essa discussão para os grandes acordos mundiais. Aliás, Thiago, isso tem uma repercussão muito importante no ano que vem, quando a COP30 vai acontecer aqui no Brasil, em Belém do Pará. Essa discussão vai mostrar a nossa competência, a nossa capacidade de produzir com sustentabilidade. Então, nós temos que fazer um trabalho muito bem feito, muito bem organizado, bem arrastado, para mostrar para o mundo, aqui na COP30, que somos capazes de fazer para conquistar mercado. E, com isso, desarmar os argumentos colocados, como isso foi colocado pelo presidente Macron na França, e outras autoridades europeias. Tá certo, né? Claro que nós vamos seguir acompanhando tudo isso de perto. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Sempre é muito bom tê-lo aqui com a gente. Te aguardo na semana que vem. Um abração, Thiago. Muito obrigado. Então, vamos lá.